Ajeitando com todo o carinho, Otávio preocupado, botou dois homens na barreira. O Eric tomou distância, não muita. Tenta o levantamento na área, Andrei Resvalor! GOOOOOOOL! Do Vasco! Andrei de cabeça! Pra você ver de novo! O Eric ajeitou com todo o carinho, levantou na área! E o Andrei subiu pra Resvalor de cabeça! Indefensável para o Otávio! O Vasco já sai na frente aqui em São Januário! Um pro Vasco, zero para o Cruzeiro! Wellington! Que golaço, né? Falta muito bem cobrada, aproveitando bem esse lance de bola parada. O Alain Vitor tá no gol! Posicionado! Aí na bola o Japa, não tem nem 10 minutos de jogo, cara! Vai de canhota! O Arte autoriza! Parte o Japa, na bola! GOOOOOOOL! O Cruzeiro! Japa de pênalti! Na vibração, empate do jogo! No iniciozinho da partida! Pra você ver de novo! Bateu consciente de canhota! O Alain Vitor acertou o canto! Mas não conseguiu fazer a defesa! Empata o Cruzeiro em São Januário! Um a um! Aí o Cauã Lucas! O Vasco tem mais uma vez a posse de bola, Cauã! Tentou a tabela com o Ícaro, conseguiu! Invadiu o Cauã, bateu cruzado! E o desvio contra! GOOOOOOOL! Do Vasco! Pedrão contra! Esse aí não tem nem jeito, cara! Que tabela, hein? O levantamento feito na área! E o desvio infeliz ali do Pedrão contra o próprio Patrimônio! Pra desempatar o jogo pro Vasco! Agora dois pro Vasco! Um para o Cruzeiro! Wellington! Que infelicidade do atento do Cruzeiro! A tabela foi muito bonita a jogadinha aqui! Na primeira o Japa fez! Agora partiu o Matheus Maia! GOOOOOOOL! Do Cruzeiro! Matheus Maia de pênalti! Pra empatar de novo o jogo! Vale a vaga na final! Bola pra um lado pra você ver de novo! Goleiro pro outro! Matheus! Dois pro Vasco! Dois pro Cruzeiro! Tudo igual de novo Wellington! É o Vasco melhor na partida! Mas cometeu duas penalidades no jogo! E aí agora o Matheus Maia bateu muito bem na primeira o Alan! Bola! A meia altura tentou uma jogada ensaiada! A zaga do Vasco cortou! E tem aí a possibilidade do contra-ataque! Chutou na direção aqui embaixo do Eric na correria dele! Avançando o botão entre as pernas da marcação! Olha o Eric! Invadiu a área! Vai fazer um golaço! O Eric tirou do goleiro! Caiu! Disparo em gol! Gol! Do Vasco! Paulinho! Mas eu acho que 90% desse gol vai pro Eric! Pra você ver de novo! Olha a jogada do Eric! Passou por um! Passou por dois! Deixou pra trás a marcação do Pedro Henrique! Invadiu a área! Tirou do goleiro! E aí caiu! Só que a bola ficou nos pés do Paulinho! Quem mandou pro fundo da rede? O Vasco! Toque de calcanhar! Finalização de primeira defesaça do goleiro! Trocou né? Agora a quinta bola é o Raí! De primeira! Ícaro! Raí! Levanta no segundo pau! Tenta a cabeçada pelo meio! Desvio pro gol! 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 Do Vasco! GB Camisa 9! Na jogada de bola parada, a cobrança ensaiada pra você ver de novo! Veio a primeira cabeçada e o GB desviou na pequena área sozinho! Ninguém marcava o GB Ele faz o quarto gol do Vasco GB 4 para o Vasco 2 para o Cruzeiro Wellington Camisa nova é assim né, a gente falava Ele não teve oportunidade O Vasco retoma Ícaro deixa a bola passar Aí o Pereira Tenta a marcação em cima dele o Robert Deixou passar aí o Lucas Andrei, Lucas de primeira Para o Paulinho, vai sair cara a cara o Paulinho Dominionária, Paulinho Gol Do Vasco Para ampliar ainda mais a vantagem Paulinho O segundo dele hoje No lançamento do Pereira Ali pelo lado esquerdo Você vê o lance desde a origem O Lucas deixou a bola passar O Andrei tabelou com o Lucas De novo o lançamento sensacional do Lucas E o Paulinho cara a cara bateu para o gol Encaminhando muito a classificação do Vasco 5 para o Vasco 2 para o Cruzeiro Wellington Olha o Breno, eu confesso para você Que eu ia te chamar para elogiar o Lucas Lá com o Paulinho Ainda tenta o Paulinho Solta com o Igor Que domina Passa pela marcação Vai sair Lucas Cara a cara Que corte do Lucas Gol Para carimbar a classificação do Vasco Lucas camisa 5 É mais um que merecia o gol hoje Aos 47 do segundo tempo Você vê aí de novo O Otávio ainda tocou nela Mas a bola foi forte Foi cara a cara Não conseguiu tirar E o Lucas Carimba a vaga do Vasco Na grande decisão Teremos Vasco e Flamengo Na grande final do Brasileirão Sub-17 Lucas Seis para o Vasco Dois God Luz Diz Dois Tois Seis para o Vasco Quint35 O O Get Crowd E aí